Pessoal, hoje nós vamos fazer a troca das cordas desse violão e fazer uma pequena higienização nele, na verdade uma hidratação né Porque esse violão eu nunca fiz nenhuma hidratação depois que eu comprei, ele tem mais ou menos uns 5 anos É um violão de 5 anos, eu uso muito ele na igreja E a gente vai estar fazendo aqui a troca das cordas, que já tem 3 anos que eu não troco, é uma corda bem antiga Essas duas aqui eu já troquei, mas tá com corda de guitarra E a gente vai estar fazendo a troca e fazendo a higienização Se você estiver me perguntando aqui, esse violão não tem esse escudo, na verdade não tem mesmo Porque esse aqui é um mini jumbo da Tajima, é um Dallas Amarrogani Ah, eu estou colocando a cola galera, é um pouco mais barato porque a gente tá sem, tem condição de comprar uma corda muito boa Mas essa corda não é uma corda muito ruim, é a 010, ela tá com a 011, eu vou trocar pela 010, eu espero que não quebre viu Mas vamos lá, o que está utilizando galera, aqui ó, esse aqui ó, que é pra limpeza mesmo de móveis, tá E aí, eu uso sempre ele, eu já usei um nos outros violões que eu tinha e já mostro pra vocês, valeu? Galera, um instrumento que você precisa e que é importante você ter, seria um capotracho ou então um instrumento com essa opção aqui ó Olha, eu costumo usar essa peça pra tirar os pinos aqui, certo? Eu vou folgar a corda aqui, aí eu vou mostrar pra vocês, porque não machuca o violão, tem gente que utiliza então aí o alicate Eu até tenho o alicate, vou mostrar pra vocês, até tem aqui o alicate, certo? Só que eu uso esse alicate pra cortar as cordas Então, a gente folga a corda aqui ó, puxa a corda, deixa ela solta Eu tô com a mão só, mas é aquele que a gente vai conseguir fazer aqui, certo? Vamos lá Geralmente eu forço aqui um pouquinho ó, tá vendo? Já tá levantando aí ó, pronto, já saiu Então, eu uso esse instrumento justamente pra evitar arranhar, mas mesmo assim ó, você pode ver que é um violão de 5 anos E olha só, tá intacto, não tem nada de arranhado Olha como tá, tá vendo? Tá vendo? Já mesmo sendo um violão, mesmo sendo com essa peça ali ó, como já fica, tá vendo? Então é importante ter cuidado Galera, eu resolvi fazer diferente, eu resolvi tirar todas as cordas, apesar de não ser o modo mais correto possível Eu dei uma pequena lustrada aqui nos trastes, tá vendo? Dá pra vocês ver que ficou um pouco fosco E eu vou tá passando a proteção aqui, tá? Acabou soltando aqui a parte, mas eu vou colocar de volta no lugar, geralmente ele sai mesmo Ó, agora eu vou tentar lustrar ele aí, depois de colocar, vou tirar a corda Isso aqui eu vou deixar pra tirar por último, que vai dar um pouco de trabalho Talvez eu precise pôr um removedor ou um solvente de cola, certo? Eu vou tá utilizando, galera, uma flanela, tá? Uma flanela aqui é um pano microfibra Pra tá aplicando os produtos nele todo aqui e limpando, depois colocando as cordas, beleza? Esse violão, por ele ser um violão fosco, a cola não grudou Então eu tô forçando aqui, ó, se eu forçar com a mão ela machuca um pouco Mas, ó, se eu forçar ela vai saindo, tá vendo? Ó, aos poucos Ó, tá saindo Eu pensei que ia dar trabalho, mas felizmente Ele tá saindo, ó Saindo agora é só fazer uma limpeza Ó, tá vendo? Saiu Muito bom, né? Agora é só fazer uma limpeza e ver como vai ficar no final Galera, vamos lá pra nossa primeira corda Eu costumo colocar aqui primeiro Puxar pra cá, ó E depois que tiver aqui, eu encaixo, deixo um pouco folgado e corto Travando Eu tô filmando sozinho, vai ser difícil Mas depois eu vou fazer um vídeo explicando pra você Apesar de que eu já tenho um vídeo aqui no canal Mas eu vou tentar colocar aqui e já mostro pra vocês Ó, galera, só pra vocês terem uma noção Eu costumo passar a primeira volta Eu passo por cima Ó, vou esticar um pouquinho Primeira volta eu passo por cima E as demais eu passo por baixo Deixo a corda inteira e depois eu faço o corte Beleza? Eu vou tentar fazer uma aqui e já mostro pra vocês Vou cortar isso aqui e vou pra segunda corda Bom, galera, aqui, ó Por exemplo Eu deixo um pouco folgado aqui, ó Passando Aí eu pego, dou a volta por cima na primeira Ó, não dá a volta por cima aqui, ó Vou tentar jogar aqui pra vocês verem, tá vendo? Eu faço uma curvinha Peraí que eu já mostro pra vocês Aqui, ó Eu costumo jogar por cima Eu ponho ela, jogo ela por cima antes de girar Então conforme eu for girando aqui, ó Ela vem e aí eu vou segurando com a mão Jogando por baixo da corda que tá sem cortar, tá vendo? Tá vendo? Ela já vai caindo por baixo aqui, tá vendo? Por baixo da outra Aí eu vou arrumando aqui, ó Com a mão e vou girando aqui, ó Pronto, tá travada Agora eu posso cortar Que ela não vai ter problema nenhum Ó Tá travada Assim como essa também tá travada Então, perfeito Prontinho, rapaziada Corda colocada Olha aí Perfeito, né? Esse violão é top Olha isso Show de bola Bem colocado Agora é só afinar E daqui a pouco tem ensaio Olha só o brilho das cordas do traste Daqui a pouco a gente tem ensaio Beleza? Vou fazer a afinação E já mostro pra vocês É, galera Violão afinado Ele vai desafinar normal Tá? Ele vai dar uma voltada Certo? Mas a gente vai reajustando a afinação dele Até ele pegar aí Esse violão E ele dificilmente desafinar, viu? Muito difícil mesmo Bom, galera Acabei de fazer a afinação Vamos ver como se pegou a afinação E quero que vocês deixem nos comentários Que louvor é esse aqui, ó Mais ou menos